Música Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está assistindo agora, começa a acompanhar o mais novo quadro do Croiser tipo Freud O plantão de notícias do Croiser tipo Freud Não é qualquer notícia, são notícias bizarras que você deveria saber ou não Então é isso aí, vamos para a primeira pauta desse vídeo Música Essa primeira notícia vocês provavelmente já estão cansados de saber Mas eu fiz um acoplado de notícias para vocês saberem quão bizarra é a situação A virgem de 1 milhão e meio, que vale muito mais do que dinheiro A menina leiloou sua virgindade Vocês não sabiam dessa notícia, pasmem, ainda existem meninas virgens aqui no Brasil O fato é que ela conseguiu arrecadar 1 milhão e meio pela virgindade Ela conseguiu achar algo melhor do que o golpe da barriga do Neymar Porque ela vai perder a virgindade e nem vai sentir nada Ela fez um depoimento com relação à idade do japonês, que tem 53 anos Ela falou que ela não se importa de que ele seja um homem mais velho Ou seja, a disposição do rapaz é tão mínima quanto seu instrumento Para piorar ainda o drama, o russo que se leilou junto com ela, que arrecadou 6 mil reais Diz estar apaixonado pela mesma Ele disse que nunca teve sorte com as mulheres Pelo jeito ele vai continuar sem ter Último pronunciamento da ex-virgem É que ela disse que ela nunca faria por menos de meio milhão Vamos combinar que nem ela esperava a proporção que isso ia levar Em um país lá e onde notas de dinheiro está escrito Deus é fiel e prostituição é crime Mas mesmo assim brasileiros leilou a sua virginidade Eu encerro essa pauta com hipocrisia O rabanete vira sensação no Japão por ter ramificação diferente Por parecer braços e pernas à sua raiz O fazendeiro ao perceber fotografou o rabanete E fez montagens do rabanete levando cachorro para passear Ou correndo no shopping Ele postou nas suas redes sociais o que viralizou o conteúdo Eu até imagino o tempo que demorou para colher esse rabanete Nove meses A notícia nada mais nada menos é do mundo que a gente vive A internet Lives, jogos, vídeos Um gamer estava fazendo uma live de UOL Ou World Warcraft para quem não conhece E estava transmitindo a sua partida Mas o problema começou quando sua namorada chegou no quarto E eles começaram a ter relações sexuais Porque ele esqueceu da transmissão da live ligada O problema é que o conteúdo viralizou Chegando a uma proporção de 200 mil visualizações E ele alega que ele só percebeu no dia seguinte O vídeo de qualquer forma foi removido Mas muitos internautas conseguiram baixar antes que ele fosse removido E espalhou pela internet Indo até em alguns sites pornô E o único pronunciamento da possível ex-namorada Foi que ela tinha vontade de matá-lo E não respondeu mais as mensagens do cara É... não tá fácil pra ninguém Essa notícia é um tanto quanto triste O marido morre após o casamento Ele tava com um arranjo de vidro de tulipa No bolso esquerdo da calça E ele foi brincar com uma madrinha durante o casamento Do qual ele caiu Atingindo então a sua veia femoral Causando sua morte O cirurgião vascular falou que se ele tivesse recebido atendimento De imediato de emergência com o especialista da área Ele poderia ter sobrevivido A primeira notícia desse vídeo é sobre uma prostituta do Quenya Que foi flagrada saindo correndo do quarto de hotel Porque ela ficou assustada com o tamanho do instrumento do seu cliente turista Ela disse que nunca viu nada igual na vida dela E que o rapaz era realmente bem dotado E você aí achando que tem um super pênis Ela ainda complementou falando que se ela não tivesse fugido Provavelmente ela poderia ter morrido Ou ter que fazer pontos Provavelmente foi o Jonah, ex-ator pornô Que foi barrado no aeroporto de São Francisco Sob suspeita de portar uma arma debaixo das calças E ele disse Não, é só meu pênis O rapaz com pênis de 23 centímetros O meu pauzão de 22 centímetros Meu pauzão de 22 centímetros A polícia fez questão de apalpar seu pênis E jogar um pó para possíveis explosivos Imagina o ego Do cara nessa hora Sério Tipo Não é nada demais Não está armado Vamos para notícias rápidas agora Americano morre após vencer concurso comendo 20 baratas Mulher no volante perigo constante Americano é presa por bater no estacionamento Três vezes no carro Não vou dançar, vou cantar no seu enterro Fábrica de Filipinas envia um caixão com karaokê Com o intuito de aliviar climas em funerais Eu até imagino qual vai ser a música mais pedida I will survive Criança de 3 anos leva multa de 5 mil reais Por urinar no próprio quintal Menino de 12 anos mata o próprio pai Por ser líder de um grupo neonazista Homem morre após ser estuprado por 6 mulheres Menos tem terceiro braço nas costas Mulheres faquem o marido alegando que foi ordem de Jesus e Maria Indiana dá a luz a 11 bebês Será que é do Neymar? Estudante desenha na prova Marcelinho no Enem 2012 Peraí Nossa cara, vocês caem muito mal Neymar acusa a ex de tentar sufocá-lo com os seios grandes após ato sexual Mão cortada do IML é encontrado em quintal de casa Russa guarda o corpo do marido há 3 anos por espera de ressurreição Métrica falha e americano desiste de matar vizinho Mãe faz contrato pra namorado transar com sua filha de 15 anos Métrica de DNA comprova que pé grande existe Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de avaliar clicando em gostei e em favoritos Porque isso ajuda muito na divulgação do canal E é claro que se você ainda não é inscrito nesse canal É só se inscrever E não se esqueçam também das redes sociais Como o Twitter e a fanpage Que é muito importante E vocês acompanham muito mais rápido Então até semana que vem Fui